Olá! Olá, olá pessoal! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Oi, Juliana! Quanto tempo, hein? Olá, Bruna! Bruno! Que Bruna! Oi, Bruno! Tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Matheus? Matheus sempre tá aqui quando a Paula tá aqui. Eu já reconheço. Tudo bem, Matheus e você? Tudo beleza. Larissa, Diana... Estou refletindo a luz pra tirar a luz só. Pronto, melhorou. Estamos no meio de novo. Eu não vou mexer, porque da última vez que eu mexi, eu derrubei. Pronto. Vocês lembram aquele dia que teve um... Boa noite! Uau! Trabalhando muito, Bárbara? Isso é bom. Ai, Gil, você tava lá? Tudo bem com vocês? Bom, pra quem tá assistindo... Eu sempre falo a mesma coisa, mas eu preciso repetir. Pra quem tá assistindo a transmissão pelo Periscope, depois de 24 horas, pode passar uns 5 minutinhos pra frente. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, também pode passar um pouquinho pra frente, que essa é a hora que a gente dá um oi geral aqui pra todo mundo, certo? Tem bastante gente online hoje, que legal. Hoje vocês perceberam que a Paula... Nós não estamos lá no meu consultório, estamos na minha casa hoje. A Paula veio até aqui. Oi, Andréia. Que bom que você tá conseguindo assistir hoje. Tem bastante gente nova, isso eu tenho percebido. Que sempre tem um pessoal novo que vem. Eu vou pedir desculpas pra vocês pela minha voz, que tá um pouco anasalada. anasalada, mas vai dar pra falar sem problemas. Olá. Ah, é, Luísa? Tomara que te ajude. Ah. Tem bastante gente de São Paulo hoje ou de fora também? Oi, Patrícia. Oi, Letícia. Tudo bem? Ah, é Espírito Santo, é verdade. Brasília. Olá, Brasília, São Paulo. Bruna de Salvador. Salvador, ó, Conterrâneo. Porto Alegre. A Érica tem de Recife. Ó, São Bernardo do Campo. Ó, paciente da Paula de Brasília. A Paula também atende em São Paulo, em Brasília e Salvador. Só. Não, só mesmo. Só. Se pedirem, ó, Santos, Aracaju. Eu lembro de você, Érica. Lembro sim. Fabiana Munhoz, de Santa Maria, Santa Catarina, ó lá. Montão de gente. Você vai atender em mais algum lugar? Não. Tá bom demais. Não dá, porque a gente tava falando disso agora há pouco, né? Porque tá demais já. Certo? Vamos começar, então? Vamos lá. A ideia hoje era que nós pudéssemos falar a respeito de estratégias para se manter focado durante a mudança de alimentos alimentares, ok? Pra vocês terem uma ideia, esse é um assunto que, assim, muitas pessoas me perguntam. E também acredito que perguntam a Paula também durante os atendimentos. Por que o que acaba acontecendo? Quando a gente fala de mudança, é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa possibilitar a ideia de que, pra que a gente tenha uma mudança, a gente precisa fazer algo diferente. Ou seja, nós precisamos nos abrir ao novo, tá? E quando a gente fala de hábito, é importante que a gente entenda que o hábito é quando essa diferença passa a fazer parte do nosso dia a dia. Ou seja, tem a ver também com frequência, né? Então, quanto mais nós fazemos um ato diferente, uma mudança maior, é a chance disso se tornar um hábito. Então, para uma mudança efetiva de hábitos alimentares, é importante que a gente consiga investir em experimentar. Uma coisa que nós estávamos falando agora há pouco. Você tem que experimentar novos sabores, novas texturas. Você precisa entender que você precisa se abrir pra coisas novas. Porque se você ficar sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, dificilmente você vai conseguir aprender a comer coisas novas, aprender a fazer caminhos diferentes. Na verdade, isso vale pra tudo na vida. Não só com relação à alimentação. Um outro ponto que é importante é entender o porquê que você vai se alimentar de uma determinada forma. Então, uma coisa que a gente estava falando, né, Paula? Por que que, por exemplo, pra alguém que decide fazer a low carb, por que que essa pessoa não vai comer carboidratos? Exato. Eu acho que quando a gente entende o porquê, a justificativa da gente estar selecionando o alimento X e não o alimento Y, ou por que a gente tem que se privar, às vezes, de um alimento que a gente gosta muito. Se a gente entende o porquê, entende, assim, a fisiologia mesmo. O que é que isso vai impactar no nosso corpo? Por que é que eu realmente não posso, por um determinado período, consumir alguma coisa? A gente pode usar esse exemplo que a Vanessa falou. Por que, por determinado momento, eu tenho que me manter, sei lá, bem low carb, se eu já estou doente, então, se eu tenho resistência à insulina, ou se o meu objetivo é reduzir gordura corporal. Por que? Então, é muito importante que o paciente entenda todo o mecanismo de ação da insulina, que é o hormônio mais propício no nosso corpo a gerar estoque de gordura. para que ele entenda, e óbvio, ele entenda quais são os alimentos que são fontes de carboidrato, para simplesmente, para que essa pessoa não tenha que ficar presa sempre a um papel. Então, assim, eu vou no restaurante, eu vou abrir a minha dieta, tirar a minha dieta do bolso e ver aqui o que é que eu posso comer. Assim, não tem lógica nenhuma nisso. Na verdade, sempre a minha primeira orientação de todo o plano nutricional, de todo, copiado e colado, sempre é, assim, não precisa seguir esse plano à risca. Isso daqui é apenas um norte para você. Então, óbvio que não vai ter lá no meu plano, às vezes, nenhuma comida de uma determinada especialidade. Então, vai, se você vai resolver num restaurante indiano, por exemplo, provavelmente no meu plano alimentar não vai ter nenhuma comida indiana. Mas o meu objetivo durante a consulta é passar, fazer meu paciente entender o que, quais alimentos ele pode colocar mais ou quais alimentos ele tem que colocar menos para chegar no objetivo dele. Para que, mesmo quando ele vá para um restaurante que é indiano, para que ele abra o cardápio e ele saiba, dentre aquelas opções ali, qual é a melhor escolha para ele. Então, esse lance de você entender o porquê você está fazendo cada coisa que você está fazendo, isso, para mim, é o mais importante e é uma das coisas que ajuda a pessoa a se manter no foco e a saber fazer as melhores escolhas, mesmo sem estar com o que é. o plano alimentar ali no bolso. Até porque, muitas vezes, quando você entende, inclusive, por que que você abre mão de alguns alimentos, fica mais fácil abrir mão. Sim, com certeza. A gente falava agora há pouco, aquela questão de assim, ah, eu não posso comer isso. Não. A questão é de que não, não pode. Mas o porquê que você deixa de comer aquilo. Com certeza. Que é por escolha, porque provavelmente você tem alguns objetivos onde aquele alimento não cabe, ou não te faz bem, ou você precisa comer numa quantidade menor. Então, entender aquilo que você está fazendo é um dos pontos primordiais em termos de estratégia para que o teu plano alimentar, para que a tua mudança de hábitos alimentares realmente funcione. Então, estudar é outra coisa que é importante. Tanto a consulta com a nutricionista, onde ela vai te dar orientação, mas buscar ir além, né? Mais informação. Tem uma pessoa aqui, Patrícia, colocando outra pergunta que devemos nos fazer. Eu quero realmente isso? Perfeito, Paty. Exato. Que foi outro ponto que a gente estava conversando. Então, você tem que estar... O objetivo hoje aqui é passar justamente estratégias técnicas para que vocês consigam ao máximo se manter na linha. Mas eu acho que uma das primeiras coisas também é você saber se é isso mesmo que você quer. Então, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. A gente tem que saber... Você tem que delimitar muito bem qual é o seu objetivo. E a gente tem que... E você tem que entender tudo o que você precisa fazer para chegar até esse objetivo. Até porque, geralmente, você vai ter um bom caminho de mudanças a serem feitas. Então, sempre o mais fácil vai ser você permanecer ali na inércia. Permanecer no comodismo, na maneira que vem sendo. Aquela zona de conforto. Exato. Porque é tranquilo, porque há 20 anos eu faço dessa forma, porque é gostoso comer isso. Então, assim, você está realmente motivado a chegar no seu objetivo? Ele é o mais importante para você? Porque, nesse caso, o objetivo tem que ser mais importante do que essa sua zona de conforto. Porque, senão, você nunca vai conseguir sair de onde você está. Porque o mais confortável sempre vai ser permanecer ali. E mudar dá trabalho. Qualquer tipo de mudança dá trabalho. A questão é que vale a pena. Uma moça perguntou, acho que foi Luísa, quanto tempo demora para construir um hábito? É exatamente isso. Eu costumo dizer que, assim, de três a quatro semanas consecutivas, quando você consegue criar uma frequência de um comportamento, vai chegar um momento em que você não precisa mais pensar para fazer. Ele simplesmente ocorre. Ele está inserido na tua rotina. Ele está inserido na tua linha de raciocínio. Então, podem perceber, todo plano alimentar novo, os primeiros dias, as primeiras semanas, você fica super, como se diz, receoso. Ah, eu não sei se eu estou fazendo certo. Ah, eu não lembro. Mas aí, conforme você vai fazendo, aquilo vai se tornando uma rotina. E você vai aprendendo a lidar até com aquilo que você pode, aquilo que você não pode. Ah, essa frequência, por que que é importante, quando a gente pensa numa mudança de hábito alimentar, de que a gente utilize essa frequência de dia a dia fazer exatamente as mesmas coisas? Porque é isso que vai te criar o hábito. E se você não percorrer esse caminho, e vale para qualquer coisa, não só para alimentação, se você não percorrer esse caminho, isso nunca vai ser inserido. Porque vai ser sempre um comportamento aleatório. Ah, eu faço de vez em quando aqui, de vez em quando ali. Então, acaba não funcionando, tá? Eu tinha visto uma outra pergunta, mas passou rápido já. Você chegou ali? Não, não cheguei. Teve uma pessoa que perguntou isso, se esse comportamento, se isso era para tudo na vida. Absolutamente tudo. É, é para tudo. Na verdade, o que vai determinar o quanto tempo a gente vai ter que passar naquilo dali, para que aquilo vire um hábito, é assim, é o quão diferente aquilo é do nosso hábito. Então, se eu sou uma pessoa que, eu nunca bebo água, por exemplo, não tenho o hábito de beber água, de início, é algo que eu vou ter que me estabelecer, eu vou ter que estabelecer metas para mim. Então, assim, não, então eu vou usar, vou pegar essa garrafa aqui como exemplo de Vanessa. Então, eu sei que essa garrafa aqui tem um litro de água, e eu quero tomar dois litros por dia, então pronto, eu vou me obrigar a tomar uma garrafa dessa durante, até a minha manhã, até duas horas da tarde, e depois de duas horas, até chegar em casa, eu tenho que tomar outra. Enfim, tem que ser, às vezes, metas visuais, coisas que são palpáveis, porque senão, o exemplo da água mesmo, se você simplesmente deixar para a sua cabeça, ah, não vou tomar um copinho a cada duas horas, você está ali entretido no trabalho, passa várias horas e você não tomou um copo. Então, se essa garrafa está ali em cima da sua mesa, e você tem essa meta visual ali, de finalizar com ela até X horas do dia, fica muito mais fácil. Usar um aplicativo de lembrete, é verdade, também ajuda. Uma outra pessoa perguntou como fazer para comer só um quadradinho do Linde, de qualquer estratégia. Eu vou falar, eu vou deixar para o final, mas vou falar agora, então. Eu acho que uma das coisas que ajuda é quando você estabelece uma meta de que assim, então tá, dentro do teu plano alimentar, o que que comporta? Então, a sua nutri te liberou um quadradinho por dia? Então, assim, pega a tua barra do Linde, quebra ela inteira nos quadradinhos certinhos, né? Coloca num pote de vidro, separa um e leva ou para o trabalho, ou deixa, sei lá, tem gente que gosta de chocolate gelado, deixa lá na geladeira, mas assim, para você saber que o que você pode é aquele, única e exclusivamente. O resto tá fora da tua mão. Por quê? Se você chega lá com a barra da mão, para quebrar só um pedacinho, come um, guarda no mesmo lugar, a probabilidade de você ir lá e pegar mais um pouquinho é maior. Então, é primeiro poder entender que assim, se você consegue todos os dias comer só um pedacinho, e você só faz isso, você aprende que é o que pode. Agora, num dia você come dez, no outro você come um, no outro você não... Você acaba não tendo essa frequência de que assim, não, o meu prazer ele vai vir deste pedacinho, única e exclusivamente. Sim, tem pessoas que não conseguem fazer isso. E aí, qual que é a melhor opção? Não ter. Então, assim, primeiro a gente precisa testar estratégias para conseguir usar. Tento todas e não consegue? O que você vai entender? Ah, eu realmente tenho muita dificuldade com castanha de caju, por exemplo. Eu não compro. Exatamente. Ou então você faz que nem eu. Você vai na loja e pede cinquenta gramas. A mulher deve pensar assim... Também. Olha que mulher canguinha pedindo só cinquenta gramas de castanha de caju. Mas não é. Porque realmente, se eu comprar mais, eu vou detonar toda no mesmo momento. Ou seja... Então, você compra a porção pequena. Exatamente. Então, você vai criando estratégias para que essa quantidade fracionada seja a única quantidade que você vai utilizar para não perder a mão. Ah, essa história de eu não tenho maturidade, eu lá para a castanha de caju tem um monte. Conte. Pois é. E aí falaram também assim... Ah, pô, às vezes eu prefiro nem ter, nem ter em casa. Esse é um outro ponto. Que para mim é um dos pontos principais também que eu sempre falo com os meus pacientes. A nossa casa... Na verdade, seja qual for o lugar. O lugar que a gente passa mais tempo. Que às vezes nem é em casa, né? Às vezes é mais no ambiente de trabalho. Mas esses lugares, assim, tem que ser o nosso santuário. A gente não pode deixar em casa tudo aquilo que a gente não quer que faça parte da nossa rotina. Então, se você tem ainda mais coisas que representem realmente uma tentação muito grande para a gente. Então, tudo que for uma tentação e você deixar ali ao alcance da sua mão, é óbvio que vai ficar muito mais difícil resistir. E não tem esse lance de... Não, é só... Vou deixar aqui só para a emergência, da emergência. A emergência surge no mesmo dia que você comprou. Então, vai ser um dia que você vai chegar em casa, cansado do trabalho, morrendo de fome. E aí, enquanto tira o jantar para esquentar da geladeira, você já enfiou cinco biscoitos na boca. Sim. Então, simplesmente não tenha. Se... Eu sempre dou um exemplo nos pacientes que se eu chegar em casa hoje e quiser muito... Poxa, estou na TPM, quero muito comer um doce. O máximo de doce que vai ter é banana e canela. E eu vou ter que pegar minha canelinha, jogar em cima da minha banana e ficar muito feliz com isso. Porque é o que temos para hoje. É só o que tem. Então, é óbvio que se tivesse qualquer outra coisa lá, bem provavelmente seria um momento que até eu me permitiria... Ah, porque eu estou na TPM, eu estou triste, é isso mesmo. Boas desculpas a gente sempre tem. Então, se está ao alcance da minha mão, é óbvio que eu vou me corromper com muito mais facilidade. Então, de preferência, eu não tenha. E você vai ser obrigado a se alimentar bem todos os dias. De vez em quando, inicialmente, isso é necessário. Está certo? É necessário que a gente seja obrigado a fazer alguma coisa. Principalmente quando a gente ainda está com esse paladarzinho viciado de alimentos extremamente industrializados, extremamente ricos em açúcar. Então, o ideal é a gente não ter por perto. Então, se você não quer comer, não tenha uma gaveta do trabalho cheia de tranqueira, cheia de barrinha de cereal, chocolate, seja lá o que for. Porque aquilo é óbvio que quando a fome apertar, está ali do ladinho, está ali na altura, ao alcance das mãos e, bem provavelmente, você vai ceder à tentação. Está certo? E uma outra coisa que nós falávamos no início, antes do periscope começar, é de que, assim, quando a gente consegue também observar qual é a relação que a gente mantém com a comida. Então, assim, ah, eu estou triste, eu como. Ah, eu estou ocioso, eu como. Se você tem todos esses alimentos à sua mão, imagina num final de semana que você está em casa, chuvoso, não tem nada para fazer. Você vai fazer o quê? Você vai atacar a geladeira, uma dispensa. Então, assim, é claro que a gente tem também que aprender a observar essa relação que a gente acaba mantendo com o alimento, de que, assim, o alimento sempre está nutrindo a gente de alguma forma, que não é o corpo, é a emoção, é a solidão, é o ósseo, é a tristeza. Ou até mesmo que seja para uma comemoração, não importa. Mas, assim, de alguma forma, é importante que você tenha essa ideia de que, assim, bom, eu tenho dificuldade de lidar com alguns alimentos. Eu costumo utilizar alguns alimentos como meio de compensação. Eu acho que quando você se dá conta desse autoconhecimento, de que você olha para você e fala, não, eu faço isso. Tá, esse já é um primeiro passo para você poder buscar uma mudança. Então, como é que eu vou parar de fazer isso? Primeiro, entendendo quais são as emoções que estão me motivando. E segundo, não tendo esses alimentos para não motivar esse comportamento. Com certeza. Então, é um ganho por ambos os lados, saber que isso acontece, mas também não propiciar que ocorra. Alguém perguntou se nós éramos nutricionistas. Paula Mello é nutricionista e eu, Vanessa, sou psicóloga, ok? Eu não me lembro quem foi que perguntou, mas respondendo. Uma outra coisa que eu costumo brincar. Quando as pessoas começam a comer comida de verdade, começam a arranjar problemas. Essa é uma das estratégias que mais atrapalha a mudança alimentar. Então, assim, a pessoa passa anos comendo industrializado. Quando começam a comer comida de verdade, ai, eu estou com uma unha encravada e eu acho que deve ser essa comida nova que eu estou comendo. Você ouve isso do consultório? Verdade. Nossa, Paula, eu estou sentindo não sei o que. Será que é por causa desse novo plano alimentar? Fiquei gripado. Fiquei gripado. Eu, por exemplo, estou com uma crise de rinite alérgica há uma semana. É porque eu como comida de verdade ou é porque o tempo está extremamente seco? Com certeza. E eu tenho uma propensão maior a ter esse tipo de dificuldade respiratória. Então, é importante também que a gente entenda que o alimento, ele traz benefícios. Então, desde quando comer comida de verdade pode fazer mal? Mas comer comida de saquinho, beleza. Aí pode, né? Comer doritos, beleza. Perguntaram aí por que alguns dias a gente está mais focado do que outros. Vanessa, você pode explicar melhor do que eu. Isso acaba acontecendo muitas vezes porque, assim, tudo depende de qual que é a tua motivação. Então, naquele momento da sua vida, qual é a sua motivação para aquela mudança alimentar? Ah, é porque eu quero perder peso. Ah, é porque eu tenho uma festa. Ah, é porque eu tenho um casamento. Ah, é porque eu não estou me sentindo bem com o meu corpo. Ou porque eu estou com um problema de saúde. Um dos primeiros pontos que a gente acaba avaliando é assim. Qual é a sua motivação para essa mudança alimentar? Então, se você tem uma boa motivação e de preferência que não seja apenas um fator motivacional, mas que sejam alguns que se entrelaçam. Então, por exemplo, ah, eu quero perder peso, mas porque eu também quero melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório, mas porque eu também quero poder me sentir melhor, dormir melhor. Ou seja, você vai atrelando motivações. Porque, muitas vezes, se você se prende só, ah, eu quero perder peso, por exemplo, que é o que a grande maioria, sei lá, 80% dos pacientes chegam com essa necessidade. O que acaba acontecendo? Você acaba olhando, muitas vezes, para o alimento e pensando assim, ah, mas se eu comer só hoje, não é o que vai fazer a diferença. E a questão não é essa, se você vai comer um dia. Até porque comer, de vez em quando, a gente já falou isso aqui em outros pediscopos, é importante, inclusive. Mas, como se manter focado? Então, o que que te ajuda? Ter mais do que uma motivação. Segundo, entender o porquê que você está passando por esse processo. Porque, senão, se não valer a pena e se você não entender o que que está acontecendo e quais são as mudanças necessárias, você sempre vai arranjar uma forma de ficar burlando. Sempre. E é uma das coisas que mais ocorre. E eu acho, Van, que o ato de você escrever realmente num papel. Porque quando a gente só pensa, é muito diferente do que quando a gente escreve, sabe? Tipo, que nem quando a gente define metas para a nossa vida. Então, eu acho que você elencar num papel absolutamente tudo, tudo que te faria, digamos assim, mais feliz ou tudo que te serviria de motivação para que você emagreça. Sim. Então, eu acho que quando você fala, cara, olha quantas coisas aqui. Eu acho que eu botei umas 15 coisas aqui que vão me fazer muito mais feliz se eu for mais magro. Então, assim, eu acho que você elencar tudo isso, deixar muito mais claro na sua cabeça a quantidade de coisas legais que podem acontecer se você conseguir chegar no seu objetivo. Diga, Van. Inclusive, porque esse objetivo, quando você fala que essa perda de peso vai te ajudar, o que você está vendo? Você não está vendo só o peso na balança. Você está falando do quanto você vai se sentir mais bonita, do quanto você vai se sentir mais atraente, do quanto que você, de repente, vai conseguir correr os 21 quilômetros que você nunca conseguiu. tudo que está no entorno dessa perda de peso, que não seja só a balança, o número da balança. Autoestima, humor, tudo isso muda muito. Muito. E esses pequenos detalhes acabam que mudam a vida inteira. Muda a sua relação com as outras pessoas, muda a maneira que você se comporta no seu trabalho, que você trata a sua família dentro de casa, muda absolutamente tudo. Eu costumo dizer que, muitas vezes, as pessoas, quando elas perdem bastante peso, elas começam a ficar mais sociáveis, elas começam a se abrir mais e de dar um sorriso para as pessoas. E não é o peso, é porque ela está se sentindo melhor. Ela sente mais abertura com relação às pessoas. Então, assim, não é uma obrigação perder peso, mas se é a sua motivação, faça isso por você. Se é o seu momento, corra atrás disso, dessa mudança alimentar. Ela é importante porque vai te deixar mais feliz também, no final das contas. E fato é, eu acho assim, que nossa vida sempre é de altos e baixos. Então, sempre vai ter um momento, às vezes vai acontecer alguma coisa, que vai deixar a gente extremamente para baixo, extremamente chateado, desanimado com algumas coisas, com alguns objetivos que a gente criou para a nossa vida. Isso sempre vai existir. Mas eu acho que, principalmente para esse início, já que a gente está falando aqui de estratégia para mudança de comportamento alimentar, principalmente nesse início, valem todas essas estratégias que a gente está falando hoje. Porque, talvez nos primeiros meses, é o momento que é mais complicado. Porque se você vem de anos de alimentação ruim, incorporar bons hábitos, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, sempre vai ser o período mais difícil. Então, uma coisa que, ou uma outra dica que eu acho que é muito válida, principalmente para esse período inicial de adaptação, é você aderir ao máximo de desafios. Que eu sei que tem uma paciente minha chamada Diana, um beijo de lá de Salvador. E ela mesma, ela adora desafios. Tem uma paciente brasileira que eu atendi que também me disse exatamente isso. Que motiva ela a participar de desafios. Então, é... Às vezes, tem um grupo de pessoas, então, às vezes você cria... Utilize as redes sociais para isso também, sabe? Porque eu acho que é outra dica bem válida. Então, crie grupo no WhatsApp com amigos que estão todos no mesmo objetivo, para vocês trocarem ideias, para um motivar o outro, para vocês trocarem receitas. Fora isso, aproveitem Instagram, Facebook, coisas desse tipo, para que vocês, às vezes, até criem uma página sua. A depender, isso, claro, depende do perfil de cada um. Mas, quando você se mantém cobrado, essa é a parte importante. Mantenha-se cobrado. Uma das maneiras de você fazer isso, é você divulgar em redes sociais o seu objetivo. Então, tanto que geralmente fazem sucesso para caramba essas páginas, né? Que é da pessoa mudando de vida. Então, ela volta lá, a meta dela, estou com 100 quilos e o objetivo é chegar, sei lá, a 70 quilos. É óbvio que, quando ela expõe a vida dela dessa maneira, você cria, primeiro que você começa a ganhar um monte de seguidor. Então, querendo ou não, você cria uma responsabilidade com essas pessoas. Então, você tem que mostrar para essas pessoas que você está evoluindo. Então, a partir do momento que você cria isso, você cria uma responsabilidade. Então, você vai passar a se sentir cobrado diariamente. Então, eu tenho certeza que você vai pensar sempre duas vezes na hora de cometer uma jacada, na hora que aquela pequena tentação surgir no seu dia a dia. Pois é, Diana está dizendo que sempre entra em desafios. Aí, ótimo, eu tenho Instagram também com isso. É super válido fazer isso. Então, eu acho que a palavra é essa. Eu, por exemplo, por ser nutricionista, eu já me sinto 100% do meu tempo cobrado. Então, assim, se no meu final de semana me der vontade de comer hambúrguer, meu Deus, vamos colocar burca para ir comer hambúrguer. Porque se eu encontrar um paciente meu, no meu restaurante, óbvio que vai dar, apesar de que todos os meus pacientes me conhecem muito bem, eu sempre converso com eles, falo dos meus pontos fracos, e falo, se você por acaso me vir numa fila de bate ou de látio ou raguindás, sou eu. No meu final de semana, eu me permito uma bolinha de sapete. Mas brincadeiras à parte, então, assim, só pelo fato de eu ser nutricionista, a minha profissão já me impõe uma responsabilidade. Então, se eu saio e tenho vontade de me alimentar mal, isso aí já é uma resistência até que eu crio. Então, assim, querendo ou não, no meu caso, a minha profissão já cria isso. Então, já que vocês, obviamente, tem profissões que talvez não criem essa responsabilidade em cima de você, a não ser que vocês sejam nutricionistas, educadores físicos, mas se vocês não têm isso, criem esse olhar de cobrança em cima de vocês, porque é muito válido. É muito interessante para que você se mantenha na linha. Tá certo? Então, usem as redes sociais a favor de vocês. E a Paula falou uma coisa interessante, esses grupos no WhatsApp, muitas vezes, são grupos extremamente motivacionais. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui, eu entrei no grupo em setembro do ano passado, com quase 90 mulheres do Brasil inteiro, todas iniciando na low carb. Qual que é a conclusão disso? Tantos meses depois, esse grupo ainda existe, virou um grupo onde cada uma, quando viaja para a cidade da outra, nós nos encontramos, fazemos encontros, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, o pessoal do Sul, e no final das contas, virou uma grande rede de apoio. Então, todo mundo ali fala das suas dificuldades e, na verdade, foi justamente esse grupo que me alertou para criar o projeto do Você Tem Fome de Quem? Então, foi também essa experiência com todas essas pessoas numa nova, no novo plano alimentar, que era low carb na época. Então, é muito interessante o fato de você ir se unindo e se juntando a pessoas que têm objetivos em comum. Porque, às vezes, você vai falar da sua mudança alimentar com alguém, com uma amiga, ou, de repente, com o teu parceiro, que não está nesse momento, vai ser algo que, assim, você não vai conseguir compartilhar. Então, encontrar pessoas que têm um objetivo em comum te ajuda também a falar ah, eu estou com dificuldade nessa parte, ah, como é que está sendo? É também uma forma de motivação e, sim, Letícia, de troca de informação e isso é muito bom porque você aprende um pouquinho ensina o outro e isso vai se propagando e é muito legal. Isso ajuda a você cada vez mais procurar mais informação com mais qualidade também para passar para os seus amigos muitas vezes. Então, é super interessante isso. O fato, por exemplo, da gente fazer o periscope é uma forma da gente pegar a nossa informação técnica, passar para vocês e vocês também têm condições de passarem para outras pessoas. Então, a gente acaba formando uma rede onde qual é a intenção principal? Fazer com que as pessoas possam buscar uma mudança alimentar efetiva, de que as pessoas possam se alimentar melhor de maneira geral. Então, isso é super válido. Uma outra coisa que eu estava falando com a Paula antes da gente começar, a gente sempre acaba trocando uma figurinha antes, vocês já perceberam, por mais rápido que seja, às vezes a gente só tem cinco minutos, às vezes a gente tem uma meia hora, mas uma coisa que também é interessante é que assim, quando você também se apodera, você se empodera de que assim, olha, eu quero essa mudança, então eu vou começar a fazer diferente. Então, tá, você também passa a olhar para aqueles alimentos que você não está consumindo, você para de olhar para eles, como, eu não posso, e isso passa a ser uma escolha onde você passa a dizer eu não quero. Tem coisa melhor, pior, quer dizer, quando você está numa festa, por exemplo, alguém vem te oferecer, o garçom vem te oferecer um alimento e você fala eu não posso. Não, não é que você não pode, você pode o que você quiser, você não quer, você está escolhendo não utilizar aquele tipo de alimento, seja o que for, açúcar, farináceo, independe do que seja, mas essa mudança da sua postura com relação à alimentação e da sua postura com relação a um hábito que você quer mudar faz muita diferença também. Faz mesmo, com certeza. Você leu alguma pergunta? Não, não consegui ler, mas eu gostei muito disso que você falou, Vã, porque é exatamente isso, quando meus pacientes falam ai, mas isso aqui pode ou não pode, eu odeio essas palavras, eu falo, você pode absolutamente tudo, tudo, não existe nada que você não possa. Óbvio que dependa do seu objetivo, isso vai ter que estar mais ou menos frequente para que você consiga chegar lá, mas não existe limitação alguma em relação a absolutamente nada na alimentação. Eu acho, pessoal, que quanto mais o tempo vai passando e mais a gente vai, e mais a gente consegue viver num hábito alimentar legal, saudável, de verdade, querendo ou não, menos a gente vai querendo essas tranqueiras que hoje, às vezes, causam tanta tentação ao nosso paladar. E querendo ou não, se a gente consegue ir se mantendo ali num hábito legal, inevitavelmente, o reflexo disso no nosso corpo, no nosso bem-estar diário, isso é tão grande que a gente simplesmente não quer retomar a vida antiga. Então, a gente sempre vai pesar muito mais, falar, cara, será que isso aqui vale mesmo a pena? Uma coisa que você antigamente tranquilamente se corromperia, digamos assim, qualquer coisinha dessas aí de shopping, ah, me batendo um cookies ali, ah, vamos comer cookies. Óbvio que hoje, depois que você tá passando por um estilo de vida muito melhor, que aquilo te faz bem, que você vê que ao comer açúcar, ou comer um produto industrializado, cheio de farinha de trigo, aquilo te causa um inchaço, te causa gases, te deixa mal, te dá dor de cabeça, você acha realmente que você vai querer voltar a um hábito desse? É óbvio que você vai passar a inserir esses alimentos com uma frequência cada vez menor, e isso vai ser algo natural, tá certo? Por isso que todas essas estratégias, elas são essenciais, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, porque depois, assim, eu acredito, sinceramente, que é um caminho sem volta, não tem como você manter uma boa alimentação, sentir todos os benefícios de uma alimentação de comida de verdade, e simplesmente querer retomar tudo aquilo que acabava, às vezes, só te trazendo o prazer momentâneo, enquanto o alimento estava ali em cima da sua língua, mas ao mesmo tempo, depois que você engolia, acabou, ficava toda a frustração de estar se sentindo mal, de não ter bem-estar, de não estar gostando do que está vendo no espelho, então, eu acho que é um caminho sem volta. Sem sobra de dúvida, duas coisas que eu fui lendo aqui, primeiro teve uma moça que perguntou a respeito da compulsão na bulimia, por favor, me mande um e-mail que eu te respondo com mais detalhes, pode ser, o meu e-mail é vanessatomazzini arroba uol ponto com ponto br, tá bom? Pode me mandar que a gente conversa em paralelo sobre isso, porque é uma questão bem importante também. Uma outra coisa, quando as pessoas estavam falando agora, ah, mas quando eu digo as coisas que eu como, as pessoas me chamam de louco, ah, porque eu como gordura do alimento e tudo mais. Bom, infelizmente, a gente não pode negar que, se a gente, o que é estranho dizer isso, mas quem resolve comer comida de verdade, resolve não ter medo da gordura natural dos alimentos, e a Paula tá aqui pra falar melhor disso, inclusive, a população, no geral, começa a achar isso estranho, fora do comum, né, porque, infelizmente, nós vivemos um momento com relação à alimentação onde o normal é comer comida no saquinho, é comprar tudo com glutamato monossódico, né, é usar corante, então, o normal, dito, que é o que é feito pela grande maioria das pessoas, é isso. E quem começa, né, as pessoas que começam a trazer essa retomada do comer a comida de verdade são tidos como levianos, como assim você tá mandando um paciente seu comer comida de verdade? Você tá louca? Você não fez nutrição? Você não fez faculdade de nutrição? Então, assim, tem horas em que a gente precisa lembrar que, pra uma grande maioria, ainda é muito difícil entender que o ponto de vista que eles estão vivenciando nesse momento e que nós também já vivenciamos, é que tá fora do padrão, né, então, é se importar menos também com a opinião dos outros, eu acho que isso faz toda a diferença. Se você tiver claro pra você de que você está comendo comida de verdade, que você está fazendo um bem pra você mesmo, você está largando todos os industrializados e como é que isso pode te fazer mal, o que os outros falam é o que menos importa. Com certeza, até porque, sinceramente, ninguém, talvez, não, talvez não, sua mãe com certeza tá, mas assim, o resto das pessoas que às vezes ficam ali, o pessoal do trabalho, principalmente, que acabam enchendo mais o saco, ninguém tá muito interessado que você tenha o sucesso que você quer, assim, as pessoas às vezes estão interessadas em viver a vida ali e continuar, porque assim, o objetivo é só seu, sabe, só você tem o objetivo de chegar ali onde você quer e sabe pelo que vai passar, as outras pessoas, elas realmente não estão nem aí, então, ou você tá aí pro seu objetivo, entende o que tem que fazer e persiste, independente do que as pessoas à sua volta estão falando, ou se cada momento que um chegar pra dizer, ai, nossa, por que não toma Coca-Cola? Fala sério. Sim. Então, se cada vez você for realmente ceder por conta de qualquer comentário, você nunca vai, porque é como a Vanessa falou, hoje a visão de alimentação saudável é completamente deturpada. Sim. Então, se você for seguir as regras do que as pessoas que estão ali ao seu redor querem que você siga, você nunca vai chegar no seu objetivo. Um rapaz perguntou, eu não me lembro o nome dele, qual a estratégia porque ele come no lugar onde o prato é feito, o que ele pode fazer? Aí vai depender do seu objetivo, né? Aí não tem nem como a gente falar muito além, mas é óbvio que sempre, eu acho que sempre existe negociação, se você vai em qualquer lugar, em qualquer restaurante e o prato é feito, digamos, vamos fazer um exemplo, e o seu objetivo é emagrecimento. Então, aí tem lá o prato feito de arroz, feijão, salada, carne. Geralmente, eu já te diria assim, se der pra você ir num comida aquilo, porque hoje qualquer comida aquilo atende muito bem qualquer pessoa de qualquer objetivo, mas se você obrigatoriamente tem que comer ali num prato feito, aí é você negociar ali com a cozinha pra propor a retirada de algum alimento e aumentar a porção de outro. Sim. Então, às vezes, pede pra retirar o arroz e aumenta a quantidade de salada e a de carne. A de carne, ninguém nunca quer aumentar, porque é a parte mais cara, mas enfim, você vê onde é que dá se você paga um valorzinho a mais e aumenta a porção de carne, porque a proteína é uma das coisas mais importantes pra dar saciedade. então, é interessante que aumente. não é não, Bruno, não é não, Bruno, mas é verdade. A gente precisa criar alternativas, criar formas, então, se essa é a dificuldade, você precisa criar uma maneira de conseguir solucionar. Exato. ficar parado no problema... de ter isso como empecilho. Exatamente. Ah, não, o meu problema é porque, não sei se é essa a questão, mas assim, muitas vezes a pessoa vai parar, o problema é que onde eu como só tem prato feito e não tem jeito de eu fazer um plano alimentar diferente. Tem, tem jeito. Não, tem sim. Tem jeito. Você só precisa criar uma estratégia, então. É, deram até a dica aí. Ah, leva castanha. Exato. Leva um monte de coisa pra colocar em cima da salada, principalmente que seja mais rico em gordura pra dar saciedade. Então, leva castanha. Se tiver na época de abacate, leva um abacate. Se não quiser levar um abacate inteiro, leva o avocadozinho, aquele menorzinho que dá pra comer a depender. Até o inteiro a depender. Então, assim, coloca coisas em cima da sua salada que enriqueça isso e que você consiga ter mais saciedade. Mesmo que a porção daquilo não consiga aumentar muito, mas salada sempre aumenta. Sim. A questão acaba sendo assim, em vez de você criar mais um problema, cria uma solução. Então, qual é a solução que você vai dar pra isso? Muitas vezes, fácil, essas mudanças não são. Mas depois que você começa a primeira, a segunda, é como se fosse um efeito dominó. Você derruba a primeira pedra, todas as outras vão caindo. Por quê? Porque você para de achar empecidos nessas situações e passa a procurar qual é uma alternativa viável. Então, assim, ah, eu tenho dificuldade no trabalho? Então, tá. O que dá pra fazer de diferente ali? Não adianta só achar o problema. Achar o problema é fácil. Agora, procure a solução. Então, o que você pode dar pra isso? Uma outra coisa que eu acho que ajuda muito, quando a gente fala de uma alimentação diferenciada, aí a Paula pode falar até um pouco mais disso, o quanto que a gente tem que procurar novos sabores. Com certeza. Não adianta só ah, eu gosto de coisa doce. Então, vamos aprender com o amargo também, com aquilo que é mais ácido. Uma dica que eu costumo passar pros meus pacientes com essa questão da variedade, porque às vezes a gente cresce, enfim, a família sempre tem ali na mesa hábito há anos de ter alface, tomate, cebola, aquela saladinha básica. E eu vejo que muitas pessoas acabam ficando nisso todos os dias. Então, o que eu falo pros meus pacientes é se você foi na feira hoje, no supermercado hoje e comprou alface, tomate, cebola, cenoura e beterraba pra sua salada, semana que vem quando você for de novo, você não vai comprar nenhum desses cinco. Você vai introduzir outros cinco diferentes. No dia que você vê lá pelo supermercado uma folha que você nunca viu na vida, ótimo, pegue, chegue no Google lá, busque uma receita com aquilo diferente. Então, é sempre interessante a gente se forçar a colocar, a introduzir novos alimentos que às vezes nem fazem parte da nossa cultura, mas pra que a gente teste e se habitue realmente a trabalhar todos os sabores que o nosso paladar consegue perceber e não nunca ficar ali sempre nos mesmos alimentos que a gente já tem hábito há anos de comer, tá certo? Senão fica uma alimentação muito monótona. Que foi até uma das coisas que perguntaram, que eu anotei aqui já, que perguntaram bem no início. Como não enjoar dos alimentos bons? A técnica dietética está aí pra isso. Há receitas e estão aí pra isso. Então, a gente tem hoje Instagram de muitas pessoas que cozinham maravilhosamente bem. Nossa, não faltam sites e blogs que têm receitas, se o objetivo é ser low carb, que têm receitas low carb, que têm receitas só com comida de verdade. Eu acho que o importante é você ter o conhecimento e aí vem aquele lance do porquê você está fazendo, né? Ter o conhecimento realmente do que é que deve ou não fazer parte, o que é que deve entrar ou não em uma alimentação saudável pra que até a receita que você pegar você consiga você consiga definir muito bem. Não, esse ingrediente daqui não vai dar pra colocar, é extremamente industrializado. Então, se ele fala molho de tomate pronto, então caldo quinoa tô falando um monte de marca aqui acho que não deveria caldo, molho pronto óbvio que não é interessante você colocar isso então você vai buscando os substitutos então dá pra fazer tranquilamente várias receitas é só ir pra cozinha que é uma coisa que hoje a gente parou de ir então tem que ir pra cozinha tem que colocar a mão na massa não tem jeito às vezes o paciente chega me pedindo assim não, Paula minha rotina exige praticidade óbvio que se exige praticidade nesse ou naquele momento a gente vai ter que lançar a mão de um produto minimamente processado que aí se entrariam por exemplo os iogurtes de boa qualidade então o iogurte natural integral sem açúcar que é leite fermento lácteo ele é um produto industrializado aí vem num potinho vem com código de barra sim mas é um produto minimamente processado ou seja você conseguiria reproduzir esse alimento em sua casa se você tivesse uma vaca no seu quintal você tira o leite da vaca e faz o seu iogurte só adicionando ali um fermentozinho que são as bactérias próprias pra fermentar aquele iogurte falaram aí de Lilian Sá perfeito se tem alguém aqui ainda que não siga Lilian Sá no Instagram precisa urgente comece a seguir urgente porque o Instagram de Lilian é uma fonte inesgotável de excelentes ideias pra gente colocar em prática no dia a dia em relação a receitas tá certo? uma outra coisa que eu acho importante quando a gente fala de poder manter o foco nessa mudança alimentar ou pra quem tem um dia a dia muito corrido então assim comer comida de verdade significa que assim são produtos que não são processados que não tem uma grande durabilidade correto? então automaticamente o que você vai precisar fazer ou você vai ter que se comprometer a cozinhar todos os dias ou você vai precisar criar uma alternativa então eu sempre dou um exemplo eu não consigo cozinhar todos os dias infelizmente eu não consigo por causa do meu dia a dia então o que eu faço? eu tiro duas vezes por semana eu cozinho o máximo possível de ingredientes então pego vários legumes mas assim dos mais diversificados possíveis a última vez que eu fiz que foi na quarta-feira eu contei foram doze tipos diferentes de legumes em pequenas porções faço todos de uma vez só monto pequenas marmitinhas de legumes congelo sim eu congelo não tenho medo de congelamento nem de usar micro-ondas não tenho medo disso toma só cuidado com o plástico com o recipiente do BPA livre de BPA mas de resto ok e aí o que eu acabo fazendo faço dois tipos de proteínas diferentes uma carne uma carne vermelha e um frango e vou alternando porque quem é que não consegue chegar em casa e fritar um ovinho por exemplo um dia eu como frango aí na janta eu como ovo aí no outro eu como a carne e vou mudando até dar a próxima vez é o que pra mim me ajuda na minha rotina então assim seria o ideal seria cozinhar todos os dias? seria mas eu não consigo então eu vou deixar de fazer? não eu crio uma alternativa então crie alternativas também pra vocês o que que funciona no teu dia a dia e na tua rotina organização exatamente Tuca Tuca é a rainha da organização inclusive você a conhece Tuca sim é paciente agora paciente de Paula então assim crie essa organização faça de uma forma que te facilite em vez de procurar problemas procure soluções independente de quais sejam esses problemas sempre vai existir algo que você vai conseguir fazer pra solucionar então esse exemplo que eu dei das marmitinhas é uma forma então por exemplo amanhã eu saio cedo já tá separado lá tá na geladeira separadinho é uma maneira a Aline acabou de dizer aí também ah faço tudo no domingo é a melhor maneira eu também eu cozinho basicamente duas vezes na semana então geralmente eu cozinho no sábado e na quarta-feira novamente então são dois dias porque a minha quarta é mais tranquila dá pra eu cozinhar mas pra quem não tem pra quem de segunda a sexta é uma rotina muito muito corrida pega um dia na semana pega o seu final de semana pra cozinhar a comida da semana inteira congela ah e tem perda de nutrientes provavelmente vai ter uma perdinha ou outra mas sinceramente e aí então é melhor abrir um pacote a semana inteira porque congelar não é uma boa ideia claro que não é o nutriente tá todinho ali no saquinho não perdeu nada nele perguntaram sobre cozinhar perguntaram como é que você cozinha a vapor se a vapor eu acho uma boa ideia cozinhar os legumes digamos se for o caso no vapor é exatamente pra não perder tanto vitaminas que são hidrossolúveis que são solúveis em água e aí depois óbvio que se você cozinha brócolis e couve-flor no vapor e logo depois colocar isso no seu prato pelo amor de Deus eu pelo menos não gosto disso é muito sem graça então assim joga uma gordura em cima então coloca um pouco de manteiga coloca um pouco de azeite de oliva alho sal cebola o que você gostar de tempero e salteia um pouquinho isso na gordura é isso que vai conferir sabor ao alimento então eu tenho certeza que tem um monte de gente que acha que ah esses alimentos bons são sem graça exatamente por isso porque não se utiliza bem das técnicas dietéticas então você tem que aprender minimamente a utilizar temperos porque os temperos eles salvam absolutamente tudo então tem que temperar bem pra que você coma com prazer então faça no momento que você fizer uma salada incremente essa salada eu acho que eu fiz um post sobre isso outro dia no instagram uma coisa que eu compartilhei de queijo parmesão principalmente pra quem tá começando agora uma mudança de vida e tá ainda com aquele paladar que acha tudo sem graça na parte de legumes de verduras acrescente pedacinhos de coisas que atraem mais o seu paladar que geralmente tem um sabor mais forte que geralmente tem um teorzinho de sódio ou mais como é o exemplo dos queijos ou até castanha se você gosta ou se você gosta de abacate eu adoro pegar o abacate cortar na minha salada espremer limão por cima sal pimenta por cima eu acho que isso dá uma outra cara a minha salada se eu tiver um tempinho pra fazer guacamole melhor ainda porque guacamole salva qualquer coisa a salada pode tá péssima botou guacamole em cima ficou perfeita então aprenda a utilizar isso a seu favor e de início se pedacinhos de queijo fazem toda a diferença ou se pedacinhos de fruta fazem toda a diferença em cima de sua salada coloque isso agregue esse tipo de alimento o pessoal tá falando pimenta alho o que vocês quiserem os temperos naturais são todos liberados e tem que ser usados a nosso favor sim até porque muitas vezes quando eu falei que eu faço os meus legumes eu os faço congelo e na hora que eu vou comer aí é que eu coloco o azeite aí é que eu coloco o alho aí é que eu tempero realmente mas a ideia é isso mesmo e isso também muitas vezes me ajuda até verificar a quantidade de gordura que tem no meu prato se eu preciso adicionar mais ou menos também então isso ajuda também no final das contas uma pessoa que eu não vi o nome perguntou ah e o quanto importante é o apoio da família amigos e familiares é claro que assim esse é um ponto importante quando a gente consegue ter a colaboração das pessoas que estão ao nosso redor mas é uma faca de dois gumes porque se você só fizer algo se você tiver a colaboração dos outros você sempre estará na dependência do outro para uma mudança sua e aí não funciona então acho que é um ponto importante primeiro toda mudança necessita do que? do seu querer da sua motivação agora se as pessoas ao redor puderem te ajudar vai ser um pouco mais fácil melhor se elas não puderem te ajudar que pelo menos elas não te atrapalhem então como é que você faz isso? uma das estratégias que a Paula sempre fala com os pacientes dela que a gente estava conversando antes ela pede para os pacientes conversarem com os familiares é uma maneira com certeza e ainda mais assim se tem alimentos pontuais que às vezes representam uma tentação muito grande para você você sabe que eu moro com meu irmão meu irmão adora chocolate então a casa não vai deixar de ter chocolate porque ele sempre ele sempre enfim come eu acho que é válido sentar com toda a família realmente para conversar falar dos seus objetivos falar de suas frustrações mesmo e tentar chegar num consenso com todo mundo do que pode ter ou não ou quais estratégias utilizar então assim se chocolate é uma coisa que para seu irmão sempre vai ter beleza que ele guarde dentro da gaveta do quarto dele e não que ele deixe dentro da dispensa ou então se você consegue na sua casa separar digamos assim um armáriozinho que vai passar a ser o seu armário a sua dispensa diferente da dispensa do resto da casa se a casa se o resto das pessoas que moram ali realmente não contribuem para que você continue no seu objetivo que seja assim porque aí pelo menos quando você entrar na cozinha e abrir ali o seu armário é aquilo que você vai dar de cara sabe então você abrir uma dispensa abrir a geladeira e tá cheio de coisa que com a geladeira isso não é possível fazer né talvez uma divisão de prateleiras não sei fica mais difícil mas uma dispensa sim é bem possível e é uma coisa legal realmente porque você abre aquilo dali você sabe assim bom isso aqui é o que eu posso isso aqui o que eu posso não olha eu falando isso aqui é o que eu quero que pertence à minha vida então bom é isso daqui o que é que eu vou escolher dentro do que tá aqui então é o lance do mecanismo visual que a gente tava falando né e isso ajuda muito tanto às vezes de você separar a tua dispensa ou até mesmo as prateleiras da geladeira né conversa com a sua família olha então eu posso deixar essa prateleira aqui só pra mim né porque daí o que você faz na hora que você abre a geladeira você já vai direto nas suas você não fica olhando as ouvidas não desvio olhar só aquela que é a sua a gente tá brincando mas são pequenas coisas que assim você não fica ali olhando a geladeira pra ver o que que tem né o meu pai costumava brincar que nós quando éramos pequenos a gente ficava assistindo geladeira a gente abria e ficava olhando ele perguntava o que que tava passando na geladeira não mudou desde a última vez até agora não mudou o que tem então você vê que as vezes são hábitos ruins que a gente tem a gente abre a geladeira e fica olhando pra ver se alguma coisa vai pular no nosso colo né gostosa de preferência e pronto não adianta então você sabe o que tem ali então são pequenos hábitos que as vezes a gente vai criando e que vão dificultando esse do Parara Coca-Cola eu vou fazer questão de te responder junto com a Paula então assim criar hábitos novos significa também você conseguir remanejar melhor então o jeito que você faz a sua compra no supermercado porque tem coisas que a gente ainda compra no supermercado apesar de serem bem poucas né mas tem né então como é que você faz a tua lista do supermercado como é que você armazena o teu alimento seja na sua dispensa na geladeira então é importante ela falou de como é que faz pra parar de tomar Coca-Cola primeiro eu acho que isso depende muito de onde você geralmente se expõe a essa Coca-Cola mas provavelmente se você falou isso é uma coisa que você gosta de ter em casa então volta aquilo que a gente falou no início não tenha não compre se algo que você não quer que faça parte da sua rotina ai de início vai ser sofrido vai porque você provavelmente é viciado em Coca-Cola é não compre e de preferência até não óbvio que é difícil porque absolutamente todo lugar que você vai é provável que tenha e que vem desse tipo de coisa ai entra o lance de você ser focado as vezes eu sei que tem pessoas até que preferem por exemplo almoçam no trabalho preferem passar a levar realmente a sua marmitinha pra que coma ali na copa do trabalho do que as vezes descer pra ir no restaurante se expor aquelas vitrines de bomboniere que geralmente ficam ali na hora que a gente vai até no caixa então esses pequenos momentos pra parece que ajuda na digestão a Coca-Cola parece que ajuda na digestão não pelo amor de Deus seu estômago e seu intestino vão fazer a digestão você não precisa jogar nada pra dentro que ajude a digerir isso tá certo? então e uma das coisas que eu acho que também é importante que infelizmente Coca-Cola tem açúcar e por mais que seja a diet tem maltodextrina não sei direito mas tem outros tem um monte de adoçante artificial tem um monte de adoçante artificial então de alguma forma você vai precisar da abstinência do ficar sem que normalmente os 3 a 5 primeiros dias são terríveis pra quem gosta e pra quem é realmente preciado em refrigerante sofre não vou dizer que não né sofre nesses primeiros 3 a 5 dias mas assim isso passa então vá tentando fazer essa retirada total porque se você ficar só nesse pouquinho ai eu tomo um pouquinho aqui um pouquinho ali não adianta pare de vez e insira outros líquidos beba água água com gás limão por exemplo que é uma delícia também vá ajustando o seu paladar açúcar tem o mesmo efeito de causar prazer no sistema nervoso central do que qualquer outro tipo de droga ilícita como cocaína como o próprio cigarro tabagismo então assim ativa zonas de prazer e propicia o vício né então não perguntaram não pode nenhum tipo de refrigerante diet tá cheio de adoção e pensa assim pessoal o que é um refrigerante né leia a lista de ingredientes de um refrigerante é um lixo químico ai você me fala não Paulo tudo bem mas o refrigerante normal pensa é um lixo químico cheio de açúcar o diet é um lixo químico sem açúcar então assim de qualquer forma você tá colocando pra dentro uma coisa que não era pra você consumir o nosso corpo não foi feito pra comer produto químico nosso corpo foi feito pra comer a comida que vem da natureza então ou a gente entende isso e é óbvio que se a gente se expôs há anos a um determinado produto e que a indústria a gente falou sobre isso muito bem no outro periscope a indústria cria alimentos pra viciar o nosso paladar porque o objetivo de uma empresa é lucro é vender então se ela consegue criar viciados no produto dela é óbvio que ela vai preferir fazer isso então a gente não tem ideia de toda a química que tá ali dentro que foi matematicamente calculada pra que isso te deixe completamente louco por aquele produto então é óbvio que a gente tem que de início ficar em total abstinência mesmo pra que a gente consiga se livrar dessa dependência é como uma droga mesmo não é nem um pouco mais fraco e lembre que o nosso paladar ele sempre vai ter uma predileção pelo sabor doce então se é uma bebida que ela é de fato açucarada ou se é uma bebida que ela tá adoçada artificialmente isso vai atrair o nosso paladar da mesma maneira exatamente da mesma maneira Pixi qualquer bebida industrializada é um lixo do mesmo jeito ICT H2O é só você ler os ingredientes quando a gente fala de comer comida de verdade é porque você não precisa de adição de corante de adoçante ou de açúcar destabilizante de leticina de soja vamos lá e vai que vai glutamato monossódico né o que não comprar no mercado eu faço particularmente eu nem faço muita feira sei lá que em São Paulo ainda não me habituei a fazer isso depois eu tenho que pegar as manhas com o Vanês mas eu faço a minha compra inteira no supermercado e é muito claro pra mim assim eu já sei exatamente o caminho que eu vou fazer no meu supermercado eu começo pelos produtos de limpeza e depois eu pego o corredor direto até o final do supermercado que é onde ficam as frutas as verduras as carnes os ovos e pronto eu abasteço o meu carrinho só disso não tem erro nenhum então você não tem que perder tempo naqueles corredores intermediários que é onde fica basicamente toda a tranqueira tem que passar reto e lá no fundo é onde você vai encontrar realmente tudo que você precisa que são os alimentos perecíveis a Pisa estava perguntando um ICT caseiro seria você fazer um chá em casa e adicionar gotas de limão muito melhor do que você comprar um ICT a gente está falando da marca hoje que está uma maravilha mas desse chá mate vendido aí pela indústria faça em casa você mesma é muito mais fácil isso que a Paula falou agora do supermercado é super interessante a próxima vez que vocês forem ao mercado reparem você entra em qualquer supermercado independente de qual seja a marca do supermercado a bandeira do supermercado você vai ver você entra você consegue literalmente ir ao final que é onde está tudo junto legumes frutas e as carnes está tudo ali é o que você precisa então não fique zanzando vendo a carbolândia toda tendo vontade vá com lista vá com lista para o supermercado e focado exatamente e uma dica que a gente acabou não falando que a gente pincelou é esse lance de você montar o cardápio semanal que é óbvio que o nutricionista vai te ajudar muito com o planejamento alimentar querendo ou não a partir do seu planejamento alimentar você pode fazer suas escolhas dali e montar o seu cardápio semanal mas a partir do momento que você sabe o que você vai comer na semana você consegue se planejar muito melhor então se você sabe que durante a semana você come x ovos todos os dias você já sabe em uma semana quantos ovos você tem que comer para todo mundo que está ali dentro da casa já fazer uma compra para isso e não falar ops cheguei no meio da semana fiquei sem tal alimentação e agora o que é que vamos ter que colocar vou ter que tomar um pão na chapa na padrinha com café exatamente então é esse planejamento que faz toda a diferença acho que uma outra coisa que é super importante também é criar pequenas metas a Paula no início falava dos desafios eu acho que são super interessantes mas que você também crie pequenas metas então por exemplo para quem falou do refrigerante faz o seguinte crie uma meta de ficar 5 dias sem tomar o refrigerante começa pequeno por que? você vai ter o primeiro segundo você vai se observando durante esses dias e você vai entendendo o que é que você precisa fazer o que é que você precisa mudar para que essa meta funcione então ah eu sei que sempre tenho refrigerante na hora do meu almoço naquele restaurante x evita aquele restaurante naquele dia vai comer num outro lugar ah eu sei que meu colega sempre pede uma coca cola não almoça com ele naquela semana não muda de colega para almoçar são coisas que você vai observando e que você vai tentando melhorar dentro da tua rotina em vez de fazer daquilo um embecilho então assim crie metas pequenas porque isso te facilita alcançá-las se motivar e continuar em frente pode proibir que ele peça coca cola também se tiver intimidade suficiente Bruno você também quer ajudar no final das contas então assim criar essas pequenas metas e você ir podendo perceber que você consegue vai te motivando cada vez mais a continuar e isso é super importante também para que a gente siga em frente eu acho que uma coisa que eu tinha até anotado aqui de exemplos para que a gente possa se motivar então por exemplo você pode criar pequenos desafios para você então tira o açúcar primeiro para quem está começando nessa alimentação de comer comida de verdade a primeira coisa pode ser tirar o açúcar por exemplo depois conseguiu tirar o açúcar totalmente começa a tirar os farináceos para algumas pessoas eu acredito Paula me corrija se eu estiver errada que tem dificuldade de tirar tudo ao mesmo tempo porque foram anos se alimentando dessa forma então talvez você possa criar uma meta de que assim tire cada uma dessas coisas pouco a pouco começa com o refrigerante ou todos os açúcares depois passa para todos os farináceos vai tirando até o momento em que assim você já não utiliza nenhum industrializado e eu acho que esse lance da criação de metas aí é bem importante que você tenha um profissional para te acompanhar até para te ajudar na elaboração dessas metas isso quando eu falo principalmente de mudança de composição corporal então se eu tenho o objetivo de emagrecer se eu tenho o objetivo de ganhar massa muscular independente de qual seja o objetivo tenha um profissional que te ajude a estabelecer essas metas para que você não fique frustrado porque a gente tende sempre a se espelhar nos exemplos que a gente vê por aí nos exemplos que estão sendo divulgados nas redes sociais e eu digo para vocês geralmente esses exemplos eles sempre vão ser escolhidos por serem pontos fora da curva foram extraordinários então isso vai ser divulgado com mais facilidade então assim pense que você provavelmente é uma pessoa que está dentro da média então é importante que um profissional experiente te diga olha o bem provável que aconteça é que você tem uma perda de x um ganho de x eu tenho tantos pessoas que falam pelo menos eu só vou perder um quilo em um mês você acha que você vai perder um quilo de gordura em um mês um quilo de gordura é muita coisa então assim a depender de que fase você esteja um quilo de gordura vai ser muita coisa mas você sempre está olhando os outros que perdem três, quatro, cinco quilos no mês então aquilo parece ser muito pouco para você quando não é então esteja com profissionais experientes ao seu lado para que eles te passem isso porque se não passa um mês você perde um quilo que foi um resultado espetacular e você simplesmente fica para baixo acho que eu não tive o melhor resultado não funciona isso para mim quando está funcionando perfeitamente perguntaram o que nós bebemos em uma refeição normalmente? água eu bebo água com limão ou água com gás com limão o pessoal perguntou vamos responder rapidinho a respeito está na hora 10 e 10 para a gente poder encerrar o suco de uva integral do kefir o kefir ele se alimenta do açúcar então depois de fermentado não é mais um alimento como açúcar não vamos esquecer disso a depender do tempo de fermentação vai restar um pouquinho de açúcar ali dentro que é bem pouco que não há motivo para se preocupar sobre isso duas coisas que eu queria lembrar para vocês primeira delas não se esqueçam de observar os ganhos que vocês têm parem muitas vezes de só ficar olhando aquilo que vocês ainda não conquistaram viu então veja em cada uma das suas metas quando a gente fala de alcançar nessas metas de que assim observe o que você já conquistou para de só olhar aquilo que você ainda não conseguiu porque isso também é um fator que desmotiva demais ah eu ainda não consegui isso sim mas e todo o resto que você já conseguiu e todo o percurso que você já fez até agora não se esqueçam disso uma outra coisa que eu queria avisar para vocês estavam perguntando a respeito de como gravar o periscope fiquem tranquilos este periscope e todos os outros ficam disponíveis no youtube a partir de amanhã à noite tá então para quem quiser é só entrar ou no meu canal que é Vanessa Tomazini ou no canal da Paula Nutri Paula Melo Melo com dois L's que vocês vão ver todos os periscopes anteriores tanto os que nós fizemos em conjunto quantos quantos que estão feitos separadamente também eu queria alertar vocês para quem ainda não está participando tem um sorteio lá no meu instagram aonde eu estou sorteando para agradecer o carinho de vocês um atendimento comigo tá a respeito de mudança de hábitos alimentares que vem bem acalhar com o periscope de hoje é só acessar lá Tomazini Underline Vanessa tá se inscreve lá para participar também colesterol ai gente olha tem um sobre colesterol Patrícia vá lá no meu canal do youtube que tem um tá ruim tá um pouco ruim porque a imagem não está muito correspondendo ao áudio a partir de determinado ponto da gravação mas assim o áudio está muito bom então presta atenção no áudio e acabou tá completo sobre ingestão de gorduras e colesterol é só entrar no youtube da Paula então Nutri Paula Melo e aí vai estar lá perfil lipídico não é? perfil lipídico ingestão de gorduras e saúde cardiovascular parte 1 e parte 2 é só entrar lá que vocês vão ver tá? tá bom combinado? gente foi ótimo foi ótimo se deixasse eu não tinha que ficar aqui até a meia-noite hoje beijo, beijo pessoal é uma pena que a gente tinha que encerrar mas se não o pessoal tem preguiça de ver no youtube um beijo Aline um beijo um beijo para todos vocês foi ótimo e até a semana que vem lembrando vamos lá o Instagram da Paula é Nutri Paula Melo tudo junto o e-mail Nutri Paula Melo arroba gmail.com que mais? snap ainda não que a gente não conseguiu é o snap eu não uso é a gente não conseguiu ainda é sempre tudo Nutri Paula Melo tá bom? o canal do youtube também o meu é vanessatomazini arroba wall.com.br o meu e-mail o meu snap vanessator78 e o meu instagram tomazini underline vanessi o canal no youtube vanessatomazini um beijo beijo, beijo gente tchau, tchau até a próxima tchau, tchau tchau